O Sporting está assim a viver aquele que é, provavelmente, o pior momento da sua história. Mais de 40 pessoas invadiram a Academia de Alcochete. Mas eu creio que o Sporting vai ficar por aqui. Há 20 anos que sonho que o dia em que me há de faltar a voz. Em que as ruas se eixam de filhos, pais, avós. Debaixo de um couro pouco afinado, que canta o Sporting que somos nós. O Sporting não me incomoda nunca. Tanto esperei que me habituei a este sentimento atroz de ficar sempre atrás, de ser por um triste, de perder no campeonato a três. Atrevo-me a dizer que me habituei a ir mais ao mercado do que ao marquês. O Sporting para estar aqui para eles é uma alegria. É por isso que escrevo estas linhas, carregadas de clichês. Que as más línguas dirão quem te viu e quem te vê. Mas tenho coisas para dizer que não ouço na TV. O Banamorim é, neste momento, o treinador da moda. Cansei-me de ouvir sempre os mesmos, desde o meu liceu. Que se usam do clube como se estivesse a li seu. Chega, aprendi a lição. Receitando por este dia, logo eu que nunca li o seu. Só para pedir que o Sporting voltasse a ser meu, teu, nosso. Sporting, ouvi-te antes declarar a tua morte. Teimar que o fim era a tua sorte. A elite do Sporting, deu cabo no Sporting. Fiz-me de forte, sofri com medo de um enfarte. Enfrentei a razão do Descartes, enquanto tentavam queimar-te. O Sporting já deixou de ser uma equipa grande. Até ao fim do mundo é pouco, eu fui contigo até Marte. Enquanto todos ficavam em casa, mas diziam a Marte. E quando fecharam as fronteiras, fiquei a pé até tarde. Para te receber de madrugada na porta de embarque. Um dia terei filhos e eles também farão parte. Só tenho medo que haja jogo no dia do parto. Anos e anos a agarrar-me a Alcomar. Ao canto do Garcia, em Alcomar. Ao toque do xandão de calcanhar. Ao doce, direito, esquerdo, calhar. Ao Monter na taça, um segundo a acabar. Ao Paíta partitudo na segunda circular. Chamou-lhe doença, mas é amor. Podem confirmar no VAR. Aqui realmente na nossa equipa, onde vai um bom todos. E quando já ninguém acreditava, tudo mudou. Apareceram os miúdos com o ADN do leão. Em vez das estrelas que só sentem, o ATM com o milhão. Foram a jogo com o tambor no lugar do coração. Que valam bom passo, não sabem o compasso. Que se canta eu quero o Sporting campeão. Os putos respiram alvalado. O Nuno Inácio, o Daninho e o Tiago. Sempre atrás da oportunidade. Já tinha saudades, vesgador, soldado. Afinal, a idade é só um dado. Chega de lágrimas que enchiam o sado. Por alguém que se vende à rivalidade. Desde o Paulinho até a assado. Voltei a ver a mentalidade. De um clube maior que a sua cidade. Te leva Portugal atrás do autocarro. Até cadeiras verdes vir no autocarro. Vem à parte dos golos, que isto já vai a metade. Ali, saindo a jogarem o Dragão pelo meio. Tu pera Pedro Gonçalves, está para a jogada. Está sozinho, vai para lá e bateu. Gol! Libertou para o Nuno Mendes, portanto na área. O corte e as guardinhas. Pedro Gonçalves ajeitou, atirou. Tiago Tomás, tirou para o dentro. Chega agora. Atenção, chega agora o Porro. Lá está o Porro. Cruza. Descende aí. Gol! Bola para o espaço do Sporting. Mateus Lunes na área. Vai tirar golo! Fizeram valer a pena sempre que tive responder. Hoje não possam vocês. Fica para o próximo mês ou para o outro talvez. Se o Sporting joga, ainda me convidam porquê? Seja bola ou xadrez, a equipa A, os Bs ou o sub-23. Força Sporting à lei. Fala-me dos 5 violinhos. Mas este ano jogou a orquestra inteira. Vi o Mateus a fazer de peiro teu e a marcar, mesmo antes de parar o tempo. E mesmo nos dias de azar, o pote fazia de azalde. Inventava coisas que não se aprendem nem a ir às aulas. O cruz aparecia no quadros e o palinho no travassos. Antes de nos travassem, já o jovão marcavam passos. Contra tudo e contra todos, sem nunca marcar passos. Sempre atrás do campeonato. Só quero que este sentimento nunca mais acabe. Só quero que este sentimento nunca mais acabe.